Noite feliz, noite de amor Dormem todos em redor Em Belém Jesus nasceu Rei da paz, da terra e céu Nosso Salvador É Jesus Senhor Rei da paz, rei de amor Neste mundo criador Vim de todos lhe pedir Que nos venha conduzir Neste mundo a luz É o Senhor Jesus Glória a Deus Glória a Deus Cantam anjos lá nos céus Boas novas de perdão Graças e cessa salvação Nova deste amor Você é o re divino A CIDADE NO BRASIL